Bom dia a todos, estamos aqui no Barroco, em Taipuassu, e vamos falar um pouco com Marcelo Mata sobre o movimento Basta Violente. Bom dia, o que vocês querem como moradores? Que tipo de terra é esse posto mais preciso aqui em Taipuassu? Olha, como moradores, nós estamos reivindicando, primeiramente, o tempo do efetivo policial para o nosso bairro. Nós sabemos que todo o município de Maricá tem a violência, a violência e o conhecimento, mas é que quando a gente entra em Taipuassu, a quantidade de crimes que tem tido nos últimos dias, nos últimos meses, ela alcançou um alarde, de tal forma que nós decidimos como moradores, nós juntarmos e exigir do poder público uma solução para o nosso programa daqui. Então a primeira coisa que nós queremos pedir é um aumento do efetivo policial e que o posto da Guarda Municipal que foi inaugurado aqui, de fato, funcione. Que nós temos um posto que foi inaugurado, que era aqui na época da proposta da política. E que o posto da Guarda Municipal foi à frente da Guarda Municipal, para tomar conta dos patrimônios que temos no nosso bairro. É o que cada nós, moradores, esperamos, na atitude de cada morador que está em Taipuassu. Olha, eu queria contar com a colaboração de cada morador aqui do bairro, que entendesse que não adianta ficar somente no Facebook, ou somente no WhatsApp, reclamando, e dar aquela tela no local. Nós temos que ter como dar atenção para não fazer a nossa voz. É a única forma de isso acontecer, é vir para as ruas, participarmos de eventos desses, como eventos de cidadania, e, por favor, falar o Ministério Público, que é um movimento que não tem pessoas para a gente que não tem pessoas. Infelizmente, vai telefona, cadê a bateria? Não, ele é político. Não, ele não é um movimento político, é um movimento totalmente cidadão, é um movimento interno. É onde os moradores se indignaram e acharam a necessidade de vir, brigar e exigir os direitos que não precisam do Pedro. Porque na época de eleição são prometas, em cima de prometas dos nossos governantes. Mas, na hora de efetivamente colocar em prática, nós não temos isso. Então, não tem nada a ver com o político. Mas não somos filiados em nenhum tipo de partido político. Nós somos um grupo de moradores indignados com o Estado e a forma que nós precisamos do Estado. Obrigada, Marcelo. Estamos aqui com o Álvaro, o orador de Paipu há seis anos. Álvaro, você olha o que é esse movimento. Chegou a sua mensagem. Bom dia. Bom dia. É assim, por parte da população, deve ter mais ou menos aqui, mas é em pessoas. Claro que temos que pegar mais pessoas. E o que me supeendeu, foram algumas autoridades que nós convidamos a estarem presentes. Nós convidamos o secretário de Segurança, o Beto. Nós convidamos o secretário de Educação Pública, o Marcelo Barroco. Nós convidamos a deputada Zezan, que ainda não chegou, ela ficou a estar presente. O vereador Aldair, que é o presidente da Comissão de Segurança, com os vereadores. Estamos aqui também com o senhor Gilbão. Ele é superficial da Marinha. E ele mora aqui em Taipu há 21 anos. O que o senhor está achando desse movimento? Foi a... chegou a sua expectativa? Hoje é só o início de tudo, tá? Eu penso que a próxima reunião, que nós vamos falar sobre esse alinhamento básico, mas também vamos falar um pouquinho sobre essa. E eu acho que vai ser bem bom, bem legal, né? Aqui no grupo de Taipu, do Vera Luz, imagens de Beto Viz. E eu acho que vai ser bem bom, bem legal.